No vídeo de hoje eu vou explicar como fazer o apontamento para o satélite B1 da Sky usando o receptor VX10 da Vivence, da nova parabólica, que hoje já tem aproximadamente 70 canais. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Ah, nos siga lá no Instagram. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa da Antena, Rio de Janeiro. Pessoal, aqui a gente vai fazer o apontamento para o satélite B1 da Sky com esse receptor aqui da Vivence, o VX10, o site HD regional. É um receptor bem versátil, bem seguro. Bacana que ele tem saída HDMI, saída AV através do pino P2 aqui, para a TV antiga. Como a gente está com a TV nova, a gente vai utilizar o cabo HDMI. O controle remoto também, já inteligente. Qual o parâmetro para apontar o satélite da Sky B1? Ele está na mesma posição orbital 43W, o satélite da Sky. Se tiver uma antena da Sky como referência, a gente já sabe que o apontamento, a gente tem uma antena da Sky lá como referência, o apontamento é mais ou menos naquela direção. Caso não tenha uma antena da Sky, se tiver uma antena da Claro, por exemplo, na parte de trás da antena, o satélite da Sky é mais à direita. Um outro detalhe também, eu estou aqui no Rio de Janeiro, é a posição do LNBF. Olhando a antena de frente, a gente faz uma cruz aqui e simula o ponteiro de um relógio. Olhando para a direção horária, ele vai ficar aqui seis horas. Uma outra observação também é dependendo da região. Dependendo da região, ele vai deslocar ou um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda. Então, essa observação é importante fazer antes de começar o apontamento. O apontamento aqui, a gente precisa aqui, essa antena aqui é uma antena de 60 cm, como eu estou no Rio de Janeiro. Nós vamos deixar o link aqui abaixo para você ver o tamanho da sua antena para cada região. É necessário usar uma chave 11 e depois uma chave fininha Philips para fazer o aperto final aqui no LNBF depois do ajuste fino. Feito essas observações, ao ligar o receptor, ele vai entrar nessa primeira tela aqui de módulo de cores. Se for uma televisão antiga, se ficar em preto e branco, vai precisar mudar aqui as cores. A resolução, se ficar uma faixa aqui no meio, vai ter que mudar para poder ampliar. Feito isso, é só apertar o OK aqui. Ele já vai aqui dar um sinal verde de que o cabo da antena está ligado na saída da antena para a entrada lá no site HD Regional. E aqui a gente vai agora preencher a barrinha de baixo de qualidade até o máximo que a gente conseguir. Então vamos lá para o apontamento. A gente afrouxa aqui os parafusos das laterais aqui. A gente afrouxa aqui bem aqui para a gente ter um movimento de vertical. E esses parafusos aqui da lateral, a gente deixa um pouquinho frouxo também para a gente ter aqui um movimento aqui da horizontal. Então a gente vai girando, conforme eu falei, a posição dali da referência, uma antena da Sky. A gente vai girando para cima ou para baixo. Até já, aqui já está mais ou menos aqui na posição. Está vendo? Aqui, pessoal, já achei o sinal. Achei um sinal de qualidade, um sinal bacana. E aí, feito isso, é só apertar a antena. Já está ok. Aqui, eu poderia fazer o ajuste fino aqui, mas como eu achei o sinal 100%, eu faço o aperto. Pronto. Certinho. Quando der ok aqui, ele já entra no módulo de busca. Vamos acompanhar até ele terminar a busca. Bom, pessoal, já fez a busca, tá? Está aqui na tela para fazer a ativação. Eu vou deixar um link aqui, né, de como faz essa ativação. Uma outra observação é que o site HD regional da Vivência, ele vem atualizado para o satélite D2 da Claro, tá? Ele já está atualizado aqui, né? Já fizemos a atualização dele para a Sky. A atualização é feita através do pendrive. A gente vai deixar também aqui o link da atualização, tá? Bom, pessoal. No mais é isso. Nós temos, né, esse site HD regional no nosso site. Nos links aqui abaixo, tanto para claro. Ah, uma observação. Para a Sky, a gente já enviamos ele atualizado, sem a necessidade de baixar no pendrive, no computador. Pagamento super seguro via Mercado Pago e enviamos para todo o Brasil. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber a notificação. Ah, nos siga lá no Instagram. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.